E seja muito bem-vindo ao quadro Mão na Massa, um quadro onde eu te mostro na prática, na tela do meu computador, como fazer as ideias que eu dou aqui durante a semana. Então, muitas vezes eu faço um vídeo de lista ali com 12 ideias, 20 ideias, de coisas que você pode fazer para fazer renda extra ou para trabalhar em casa. E vocês acabam não sabendo muito bem como colocar isso em prática, na prática mesmo, mão na massa. Então, por isso eu criei esse quadro para poder te mostrar na tela do computador o passo a passo com ferramentas, com como que você faz na prática e tudo mais. Então, eu espero que você goste desse quadro. E se você já gostou da ideia, se inscreve aqui no canal porque vai ter um episódio assim toda semana por aqui. E se você se inscrever, você não perde. Então, se inscreve e ativa as notificações. E agora, vamos lá para a tela do meu computador para o tema de hoje. Bom, então hoje na nossa aula aqui, mão na massa, eu vou te mostrar como fazer renda extra com a transcrição de áudios. E eu vou te mostrar passo a passo, com exemplos práticos aqui, como que você faz realmente, né, na prática, esse tipo de trabalho. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês é que existem duas formas de fazer isso. Sendo contratado por alguma empresa ou alguma pessoa, ou também com sites que podem te contratar para isso. Então, eu vou te mostrar três opções de sites e vou te mostrar também clientes, caso você não queira ou não consiga ser contratado por algum site. Então, eu coloquei aqui bem detalhado e explicado para que você consiga entender e aplicar de forma prática aí no seu dia a dia. Então, em primeiro lugar, o que é o trabalho de transcrição de áudio? Basicamente, igual aqui, por exemplo, eu estou fazendo para vocês uma aula onde vocês estão ouvindo a minha voz, certo? Nesse caso, se eu quisesse transformar essa aula em um e-book ou um artigo, então eu vou escrever aqui, artigos, e-books e etc, né, algum tipo de conteúdo escrito, vou colocar aqui, conteúdo escrito, eu precisaria transcrever isso que eu estou falando aqui para vocês para, né, ter ficado ali em um formato escrito. Ou seja, eu conseguiria multiplicar esse conteúdo, né, que eu estou fazendo aqui. E esse seria o meu objetivo aqui, né, no caso, se eu fosse contratar alguma pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Então, da mesma forma que eu poderia fazer isso, né, e teria um resultado aí legal com essa transcrição dos meus próprios áudios, outras pessoas ou empresas também têm isso. E aí, um exemplo que, inclusive, eu conheci a pessoa, né, eu vi ela pessoalmente, digamos assim, foi do Joel Jota. Joel Jota é uma pessoa até bem famosa e conhecida na internet, e ele faz conteúdo ali todo dia. E aí, uma pessoa, durante uma das lives dele, transcreveu a live, transcreveu a live para ele e apresentou esse conteúdo ali, sem receber nada em troca, né, ela fez isso gratuitamente para que ele visse o trabalho dela. E aí, né, o que aconteceu foi que ele gostou e contratou ela para trabalhar na empresa dele. Ela ficou por alguns meses trabalhando com ele, depois eu fui em um evento, conheci ela, ela deu o depoimento dela, falou que realmente, eu já tinha visto o próprio Joel, né, contar essa história, mas ela falou lá pessoalmente, né, que realmente foi isso que aconteceu. Ela fez esse processo e ficou trabalhando na equipe dele por muito tempo. E foi uma grande honra para ela, até ela mesma falou, porque o Joel é uma pessoa aí que muita gente tem admiração na internet, né, inclusive eu. Então, é uma honra trabalhar com ele, né, então só o fato dela já ter tido a experiência de trabalhar na equipe dele foi extremamente importante para a carreira dela, né, em geral. Então, olha o que que foi ela ter saído da zona de conforto, se sacrificado, entre aspas, né, porque ela transcreveu ali sem receber nada em troca. Talvez ele nem visse que ela fez isso, né, talvez, enfim, ela fosse perder o tempo dela ali fazendo isso, mas ela conseguiu, né, de uma forma de chamar a atenção ali dele e conseguiu um emprego com isso, com uma atitude simples. Então, às vezes, é necessário sair da zona de conforto e começar. O importante é a gente começar, porque às vezes a gente tem medo, não sabe o que fazer e não começa, fica travado. Mas, se você começa e sai da zona de conforto, alguma coisa tem que acontecer, necessariamente. Então, eu quis dar esse exemplo aqui para inspirar vocês, porque às vezes no começo é difícil, a parte do começo é a mais difícil, porque você não tem nenhum cliente, nenhuma referência, nada. Então, é a parte mais difícil. Mas, ela usou a estratégia aqui, ó, de chamar a atenção dele sem pedir nada em troca e oferecendo algo que ia ser bom para ele. Então, ela se, digamos que, entre aspas, se anulou. Ela não colocou o ego dela aqui. Ela não colocou ela como principal. Então, o importante aqui, nessa história, que a gente pode tomar de lição, e eu estou contando ela justamente para inspirar vocês e para vocês verem que funciona quando a gente tenta, é o seguinte, ela mostrou valor, mostrou benefício para ele e não focou nela nem no dinheiro. Então, isso foi extremamente importante para ela conseguir toda essa experiência incrível que ela teve sendo contratado por uma pessoa ali bem influente do ramo, né, e conseguiu um emprego aí por vários meses. Então, essa é só uma estratégia, é só um exemplo, já vou mostrar os sites aqui para vocês, mas é para que você veja, né, que isso aqui realmente pode funcionar. Então, feito isso, você pode tanto usar a estratégia dela de fazer isso gratuitamente para uma pessoa, ou você pode colocar até um plus aqui, né, digamos assim, você faz a transcrição e já cria também um PDF, então, um PDF bonito, com um design legal, faz um e-book para a pessoa, vamos supor que alguém fez uma live, e aí você transforma essa live em um e-book, e aí você coloca até preço, tal, tudo certinho do e-book, e manda para a pessoa e fala, olha que legal, eu posso fazer isso por você, e tudo mais, e isso vai gerar valor para a pessoa, ela vai ver o seu esforço, e talvez ela te contrate, mas essa é uma estratégia, estratégia que envolve riscos. Qual é o risco? Você não ser notado, a pessoa nem dar confiança. Então, eu acredito muito, não sei, não tive a oportunidade de perguntar para a moça que fez isso daqui, se isso aconteceu, mas eu acredito que provavelmente ela deva ter feito isso para várias pessoas antes, e ter sido ignorada, ter sido rejeitada, muita gente deve ter falado não, até ela conseguir essa daqui. E teve até uma coisa que o Primo Rico falou uma vez, e que eu achei incrível, que é, você não precisa de muitos acertos, você só precisa de um grande acerto. Então, por mais que você receba muitos não, quando vier um sim, vai ter valido a pena. Então, não foca nos não que você vai receber, porque você vai receber muitos. Foca no sim, porque esse daqui é o que vai valer a pena, você só precisa de um grande acerto. Então, sabendo de tudo isso, você sabe que existe a opção de você transcrever áudios para empresas, e aí você vai oferecer isso dessa forma, de outras formas, com outras estratégias que você mesmo vai desenvolver. Enfim, queria colocar essa parte aqui para que você visse que existe essa opção e que é muito legal, e ao meu ver, é até mais escalável, e dar até mais resultado se você conseguir, embora talvez no início seja um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que passar por todos esses sacrifícios aqui. Mas, né, tudo tem a parte boa, então você vai definir isso, não sou eu quem vou falar, o meu papel aqui é só te mostrar o que existe para você tomar suas próprias decisões e decisões sábias. Aqui, qual é a utilidade? Então, já mostrei aqui para vocês, né, toda a utilidade da transcrição de áudio, porque eu não vejo sentido também em fazer uma aula onde eu vou te ensinar a fazer uma coisa que você nem sabe para que que serve. Aqui, como encontrar clientes, já mostrei todo esse processo aqui, você pode fazer isso, você pode criar suas próprias estratégias, e é isso que eu acho mais legal no empreendedorismo, porque você tem total liberdade de criar, tentar, errar, conseguir, às vezes não conseguir, e está tudo bem. Então, essas são opções aqui que eu queria mostrar na introdução dessa aula. Agora, três sites que contratam. Eu coloquei aqui algumas opções de sites, mas antes eu quero dizer que você não deve depender de sites para te contratar. Por quê? Às vezes, opa, às vezes, não tem vaga aberta disponível em algum desses sites. outras vezes, você não vai se enquadrar por precisar de algum requisito. Ou seja, os sites, eles têm ali meio que as regras deles, né, vamos dizer assim. E se você não estiver dentro dessas regras, talvez você não consiga. Ou talvez seja uma coisa mais sazonal, tipo, tem vaga agora, mas daqui dois dias já não tem mais. Enfim, então, não é legal você depender necessariamente de um site para te contratar. Por isso que eu quis falar essa história e mostrar os exemplos práticos aqui para vocês primeiro, porque nessa opção aqui, qualquer um pode fazer a qualquer momento. Já nessa daqui, você depende de alguém te contratar, um site, né, necessariamente, ali você precisa meio que criar essa dependência da plataforma. Então, por isso eu quis antes mostrar a outra opção para vocês, porque ela é mais difícil, mas ela traz mais resultado. Então, é questão de perfil, né, você vai definir o que é melhor aí para você. Agora, eu vou mostrar quais são os sites, apesar de que você já sabe que você não pode depender deles. Então, o primeiro site que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o Transcribe.me. E esse site, basicamente, é um trabalho de transcrição em casa. Então, já está escrito aqui para a gente, seja pago trabalhando em casa. Junte-se a multidão de profissionais e comece a trabalhar em projetos e ganhar dinheiro. Então, aqui, monetize o seu tempo de inatividade. Ou seja, isso daqui, você não vai trabalhar 100% com isso e viver disso. É para você ter uma renda extra ali que você vai fazer em uma hora do seu dia, duas, enfim. Ao se tornar um profissional, você terá acesso ao seguinte, salário mais alto. Então, é um site que tem melhor estresse, taxas. E você pode ganhar de 15 a 22 dólares por hora de áudio e ganhos mensais superiores a 2.200 dólares. Isso daqui, quem está me dando de informação é o próprio site. Então, ganhos mensais médios de 250 dólares. Ele mesmo já fala que não necessariamente você vai ganhar tudo isso daqui. então é importante também você ter essa noção porque senão você faz o cadastro aqui achando que você vai ganhar 2.200 dólares e não é isso aqui. Ganhos mensais médios de 250 dólares. 250 dólares por mês, vamos multiplicar ele por 5, daria mais ou menos 1.250 reais. Então, dá para ganhar mas não é um negócio que você vai viver disso daqui e tudo mais. Mas é legal. Treinamento especializados. Então, eles mesmo vão te orientar como fazer o trabalho e tudo mais. Flexibilidade. Você pode fazer na sua casa, pode fazer ali áudios curtos, que você não vai precisar gastar muito tempo e cresça e aprenda. Então, eles vão ali na promoção de dentro. Nosso transitor gosta do seu trabalho e tem oportunidade de progressão de carreira. Então, isso é muito legal também. E aí, você vai ter todas as informações aqui e vai clicar em iniciar. Aí, você vai ser direcionado para essa página aqui, onde você vai criar uma nova conta. Aqui tem as perguntas frequentes, você pode ler esse artigo aqui e saber direitinho. Aqui tem os benefícios, não há necessidade de procurar trabalho, ele vem até você, diferente da primeira opção que eu mostrei. Então, depende do seu perfil, né? Se você está procurando isso, transcreva quando e onde quiser, trabalhe tanto para quem quer mais trabalho ou tão pouco quanto você gosta. Isso vai depender, tem gente que tem mais tempo livre, tem gente que tem menos. E transcreva clipes curtos de dois a quatro minutos. Então, vai ser bem legal isso daqui se você conseguir. Só que tem um porém aqui, ó. Tá vendo que é em inglês? Em português, eu acredito que apareçam menos oportunidades. Então, se você falar inglês, você tem mais chances e vai conseguir ali, né, um trabalho melhor. Se você não fala inglês, eu já vou dar uma opção no final aqui que vai se encaixar para todos. Então, fica aí na aula que pode ser que funcione para você também. Mas, basicamente, é preencher tudo isso daqui, você vai passar por algumas, entre aspas, umas provinhas para você provar que você consegue fazer o trabalho que você está apto. O próximo é o Upwork, que também, né, tem a opção de você fazer isso. Então, você vai vir aqui em Upwork, Redação e Tradução, opa, Redação e Tradução e vai cair nessa página aqui e aí você vai clicar em Encontrar Trabalho. Então, aí você, olha aqui as empresas que, eles já vincularam o nome deles ali, né, Goldetti, Airbnb, então, mostra que é uma empresa confiável. Nesse caso aqui, você também vai ter que falar inglês, né, nesse caso aqui, eu acho que tem até mais do que nesse daqui, porque aqui, ainda tem a opção Português, agora já aqui, ó, é de tradução. Então, você vai traduzir o áudio de inglês para Português, possivelmente, enfim, e tem outras opções de trabalhos aqui também na Upwork, então, é uma opção, né. A próxima é o Audio Text, então, é um site que faz exatamente o mesmo trabalho aqui da Transcribe.me, mas você vai, é, também ter mais opções em Português, tá, então, é uma opção, só que, por que que eu falei para vocês? Não dependam de ser contratado por empresas, porque quando você vem aqui em ser um transcritor, ó, porque a transcrição é importante, porque o que você precisa ter, nananana, aplicar para essa vaga, não tem o processo seletivo agora, por quê? Porque provavelmente eles já têm pessoas suficientes trabalhando ali, então, eles não estão precisando contratar agora, então, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar aqui sempre e verificar se tem vaga, se tem opção de trabalho ou não, e isso acaba que te limita um pouco, se você faz a primeira opção aqui, né, um trabalho bem feito aqui, você vai conseguir com certeza ter resultado já agora, porque você pode começar hoje, já esse daqui, isso depende do site ter vaga hoje no momento que você está assistindo ou não, então, isso é muito uma questão relativa aí, né, é você que vai definir, mas, eu dei as opções aqui para você ver. Aí, em relação ao inglês que eu falei que eu ia dar uma última dica geral, eu subi um vídeo aqui no meu YouTube só para vocês verem e terem uma noção do que eu estou falando, esse vídeo aqui, ele é inteiro em áudio, né, porque é uma aula que eu fiz, até ele não está listado no canal, mas é uma aula aqui. E aqui nessa aula, o que acontece? Quando eu clico aqui em legenda, ele mesmo vai legendar para mim o texto, então, o que eu posso fazer? É vir aqui, eu coloco que eu vou fazer a transcrição também dos áudios em inglês, para eu ter mais oportunidades, né, de emprego, porque nesse caso aqui e nesse, vai acabar aparecendo mais oportunidades se você tiver inglês também, então, é um plus aí, um legal, algo legal para você fazer. E aí, eu vou baixar esse áudio, vou fazer o download, subo ele em algum vídeo aleatório aqui no YouTube, posso pôr até não listado igual está aqui ou privado o vídeo, só para ele gerar essa legenda aqui para mim. Ele gerando a legenda fica mais fácil, então, se eu tenho uma noção mínima de inglês e eu ouço o áudio com a legenda, fica muito mais fácil para eu traduzir isso. Então, né, a legenda vai aparecer em inglês, esse vídeo meu aqui, ó, se eu der play, ele vai aparecendo a legenda em português, porque é um vídeo que eu falo em português, mas se ele fosse em inglês, você ia ter acesso aí à legenda em inglês e aí ficaria muito mais fácil para você traduzir se você tiver a legenda, né, porque aí você não depende só do seu ouvido, então, se você não for muito bom em inglês, tendo só uma noção, você consegue também. Fazendo assim e pegando aqui a legenda e passando para o Google o Google Tradutor eu já acho um pouco mais difícil, porque o Google Tradutor ele vai fazer ali a tradução literal, né, então não vai ficar tão adaptado assim, não vai ficar tão bom. E aí, então, é bom nesse caso você ter mais ou menos uma noção de inglês. Não precisa ser fluente, mas você vai ter sim que ter uma noção. Ou então, não põe só português e espera ver no que dá, né, mas de novo, você fica limitado a ter demanda para o seu trabalho. já no primeiro caso você não fica, mas também você tem que fazer a demanda. Então, é uma questão de você escolher aí o que é melhor para você e o que se adapta melhor para o seu perfil. Eu tentei ser o mais transparente possível nessa aula, te mostrando de uma forma honesta e simples aqui como você pode fazer. Então, essa é a metodologia que eu trabalho aqui no canal e eu espero que você goste e que você tenha entendido o processo para poder aí escolher qual é a melhor opção para o seu caso. E eu te espero aqui toda semana com uma aula nova onde eu vou te mostrar verdadeiramente o que funciona e o que não funciona na internet. E aí, gostou desse conteúdo? Ele chegou até você de graça, então, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo para pagar um pouquinho e retribuir também um pouco do meu trabalho aqui com vocês. Eu te espero aqui toda semana com conteúdo novo e até o próximo. Tchau!